Que tal ter acesso ao saldo das suas contas correntes na primeira hora do dia? A consolidação dos extratos e o acesso aos diversos home bankings demandam muito tempo do departamento financeiro. Pensando nisso, a Access Stage oferece o Access Check. Com esta solução, o seu departamento financeiro contará com a posição de saldos das contas correntes com visão multibanco, disponíveis para visualização em um único ambiente. A solução busca automaticamente os extratos em todos os bancos e demonstra os saldos consolidados de todas as contas da sua empresa. Com lançamentos por conta corrente, por CNPJ e por banco. Com a solução Access Check, da Access Stage, sua empresa alcançará benefícios como padronização de diferentes extratos, consulta a qualquer momento dos extratos diários fornecidos pelos bancos e totalização de débitos e créditos diários. Otimize a sua rotina financeira e escolha ter excelência no processo da tesouraria, com mais segurança, agilidade e tempo para cuidar da gestão da sua empresa. Mais de 16 anos de experiência em conectividade financeira, parceiro de mais de 80 bancos e mais de 20 adquirentes. Solução testada e aprovada por empresas de grande porte no Brasil. O Access Check também está disponível na versão APP. Você pode baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Play e ter ainda mais facilidade na gestão de seus extratos. Saiba mais em www.accessstage.com.br Tchau, tchau.